Oro, pirote, na medida certa Se eu te pôr lá no meu capopo você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar, e fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora se pegar Bora, 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 bora se acabar Bora, 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 bora se acabar neném Só no ralo enrola, e no iei Vou deixar minha marca, no seu coração E quando entrar, vai se apaixonar Eu vou caprichar, nego, diga o que sente Essa noite, pai, vai ficar em nossas mentes Oh, potência! Oh, potência! Minha cama eu vou te arrepiar, bora se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se pegar, bora, 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 bora Bora se acabar, bora, 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 bora Se acabar, neném Só no ralo enrola, e no iei Vou deixar minha marca, no seu coração E quando entrar, vai se apaixonar Eu vou caprichar, nego, diga o que sente Essa noite, pai, vai ficar em nossas mentes Oh, oh, virote! Na medida certa Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor foi de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita o seu nome de noite, de dia Bate descompassado, tipo arritmia Vamos se apaixonar Bora, 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 bora João Vamos se apaixonar, bora, bora passe Eu sei que você me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor foi de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita o seu nome de noite e de dia Bate descompassando tipo arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita o seu nome de noite e de dia Bate descompassando tipo arritmia Oh oh virote na medida certa Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem e você visualiza Olha e não responde Tu quer machucar, machuca, depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Alô dono do bar E puxa em uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aham Alô dono do bar Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando um refate, você visualiza Olha e não responde Tu quer machucar, machuca Depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Oh, oh, virote Na medida certa É pra se apaixonar Fecha a conta E agora eu vou bater na casa dela Até o garçom já decorou o número dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei Eu errei Eu errei Vacilei Te traí Não pensei Bem aqui Só pra te falar Abra aqui Me deixa entrar Por favor Eu quero explicar Pra você Não quero te perder Abra aqui Me deixa entrar Por favor Eu quero explicar Meu amor O que passou, passou Abra aqui Por favor É pra curtir e dançar Com o porro ao virote Na medida certa Aô, potência Deixa a conta E agora eu vou bater na casa dela Até o garçom já decorou o número dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei Eu errei Vacilei Te traí Não pensei Bem aqui Só pra te falar Abra aqui Me deixa entrar Por favor Eu quero explicar Pra você Não quero te perder Abra aqui Me deixa entrar Por favor Eu quero explicar Meu amor O que passou, passou O que passou, passou Abra aqui Me deixa entrar Por favor Eu quero explicar Pra você Não quero te perder Abra aqui Me deixa entrar Por favor Eu quero explicar Meu amor O que passou, passou Mesmo por favor Vamos curtir e dançar Show A rio nas terras Oh, oh, virote Na medida certa Entre ser só seu amigo Eu não sei nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que tem aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão É meio feliz E levar pra casa Ficar tão perto Assim na sua boca E não poder Deixa lá E se um dia Você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém É nesse dia Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Eu te amo Eu te amo O potência O potência Vem falar Vem falar Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar Pra casa Ficar tão perto Assim na sua boca E não poder Veja lá E se um dia Você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém É nesse dia Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vamos dançar com o forró Virote, menino Vai Forró Virote Na medida certa Aô Potência Simbora Vai lançar Que é mais sucesso Virote Errei em confiar demais Foi um vacilo Tu desprezou Tu desprezou O amor que eu te dei Eu fiz de tudo pra ficar Na sua vida Na sua vida Mas eu resolvi Eu vou te deixar Eu sei Tu vai sofrer E vai chorar E vai lembrar Que eu já fui do outro em seu lugar Tu vai sentir Na pele tudo que eu sofri E vai lembrar E vai lembrar Do que você perdeu Que eu agora sou mais eu Você acudir e balançar Ao vivo Na medida certa Errei em confiar demais Foi um vacilo Tu desprezou O amor que eu te dei Eu fiz de tudo pra ficar Na sua vida Mas eu resolvi Que eu vou te deixar Eu sei Tu vai sofrer E vai chorar Ao me encontrar E já Em outro em seu lugar E vai sentir Na pele tudo que eu sofri Tu vai lembrar O que você perdeu Eu agora sou mais eu Eu sou mais eu Porra o virote ao vivo Um forrozão pra sacudir Para o saco Porra o virote Na medida certa Ele é bonito Tem dinheiro Faz o meu tipo E é porroceiro E na balada Ele é o cara Topa tudo Topa qualquer parada E na balada Ele é o cara Topa tudo Topa qualquer parada Ele só quer zoar O namoração vai ficar Ele só quer zoar O namoração vai ficar Aô potência Aô potência Ele é bonito Tem dinheiro Faz o meu tipo Ele é porroceiro Ele é bonito Tem dinheiro Faz o meu tipo E é porroceiro E é porroceiro E na balada E na balada Ele é o cara Topa tudo Topa qualquer parada E na balada Ele é o cara Topa tudo Topa qualquer parada Ele só quer zoar O namoração vai ficar Ele só quer zoar O namoração vai ficar Ele só quer zoar O rovinote vai cantar O ala especial E para O meio de variedade Sobretaria Leis O meio de Oh, oh, virote Na medida certa Aô potência Eu vou cantar Eu vou cantar pra você A nossa onda que chegou Mas que é uma Adriana do forró Eu vou cantar e vai dançar Eu vou cantar pra você Nossa onda que chegou Minha Adriana do forró Forró virou Isso agora é show É pegando, derrubando E é comendo logo Pegando, derrubando E é comendo logo É pegando, derrubando E é comendo logo E da lapada de forró Pegando, derrubando E é comendo logo Pegando, derrubando E é comendo logo Que é da lapada de forró Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Arroja, mamãe Eu vou cantar pra você, a nossa onda que chegou Olha a diana no forró, eu vou cantar e vamos dançar Eu vou cantar pra você, a nossa onda que chegou Ó, virote agora é show, vamos botar pra levantar Pegando derrubando e comendo logo Pegando derrubando e comendo logo Pegando derrubando e comendo logo E tá lapada de forró Pegando derrubando e comendo logo Pegando derrubando e comendo logo E tá lapada de forró Só na beiradinha, só na beiradinha, só na beiradinha Só na beiradinha, só na beiradinha E tá lapada de forró, eu vou cantar pra você, a nossa onda que chegou Teu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o motão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Fogando a saudade Fogando a saudade Maldito Maldito sentimento Maldito sentimento que nunca se acaba Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o motão de arrastar O chifre no asfalto O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando a saudade De novo fechando esse bar Fogando a saudade No querocene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca fraca Enquanto cê não volta Eu dou água das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca fraca Enquanto cê não volta Eu dou água das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Telefone para shows Telefone para shows 9356-5601 93628267 Tchau 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 Tchau